Vai começar o maior festival de Bar em Bar. Não, não é esse daí não, você vai destampar depois, calma. Vai começar o maior, vai começar não, já começou. Ontem foi a abertura do Bar em Bar, a maior competição gastronômica aí do Brasil e do Mato Grosso do Sul, viu? Pois é, a abertura do festival aconteceu nesta quarta-feira na Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Acompanhe. Com mais uma edição do festival Bar em Bar, nesta quarta-feira foi a grande abertura da competição com pratos deliciosos, entre eles, doces e salgados. O presidente da Abrazel, Marcos Antônio Gomes Júnior, ressaltou o real objetivo do festival. O intuito é celebrar a competição da gastronomia, né? Uma competição saudável que faz os bares e restaurantes criarem pratos, né? E não só bares e restaurantes, nós também temos padarias, confeitarias e também sorveterias. No ano passado, Três Lagoas teve 20 participantes. Já esse ano, 63 inscrições foram feitas para o festival. A chefe de cozinha do Vitão BBQ, Jane Rodrigues, disse que é o primeiro ano que eles participam, trazendo um dos pratos mais pedidos da casa. Nós trouxemos a costela defumada, a costela bovina defumada ao molho chimichurri. Esse é um molho fresco, né? Artesanal, que a gente mesmo que prepara. A expectativa está muito boa, porque os pratos estão muito bonitos e espero que estejam todos bem saborosos. E para os amantes do lanche artesanal, a SK Burger também está participando. Siltharisson Aguiar Veiga apostou no blend de costela. Nós pegamos a costela, desossamos ela, moemos ela, preparamos o hambúrguer de 250 gramas com ela, mussarela, ele vai também uma geleia de abacaxi levemente apimentada, também a geleia de abacaxi nós produzimos também na nossa hamburgueria. E também, né, pô, a costela. Você já comeu aquele churrasco, quando você pega aquela, aí depois você termina de pegar aquela costela assada, você vem com aquele abacaxi casqueirando assim, foi a junção desses dois conjuntos, da paixão pelo fogo, da paixão pela carne. Eu transformei toda essa paixão e joguei para esse lanche, que é o hambúrguer de costela com o abacaxi, com a geleia de abacaxi, e tipo, para a galera fish, né, para tirar o peso da consciência, e um alface do tomate, né, para jogar uma fibra também, né, para dar uma boa digestão. A realização do Bar em Bar é feita pela Abrazel e grandes parceiros. Pela primeira vez, a MS Gás faz parte dessa parceria. O gerente regional leste, Cláudio Tominaga, fala a importância de poder participar. Pô, para a gente é super importante, né, a gente tem essa parceria boa com a Abrazel, tá, e tá divulgando, né, os restaurantes, os bares daqui, as comidas daqui, né, os principais restaurantes, e a gente tá apoiando nessa parte aí, divulgação também. O Festival Bar em Bar já é um festival que acontece em todo o Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, esse ano, é a primeira vez que todas as cidades da Costa Leste participam. E Três Lagoas é a cidade que teve mais inscritos. Gastronomia e turismo andam lado a lado. É o que diz a Lidiane Ferreira, diretora de turismo de Três Lagoas. Restaurantes, eles fazem parte dos serviços que são disponibilizados tanto à nossa população, quanto aos turistas que estão na nossa cidade. Então, é o fortalecimento de todo o trade turístico e pra chamar toda a nossa população, os turistas, pra vim degustar um pouco dos sabores da nossa Três Lagoas. E agora, turismo e culinário tem tudo a ver, né? Tudo a ver. É um prato cheio pra que a gente possa estar fomentando a nossa economia local, frequentando nossos bares, nossos hotéis, que também possuem restaurantes e estão participando, e assim gerar emprego e renda pra nossa cidade. O festival acontece de 26 de outubro a 26 de novembro. E quem elege o melhor prato é você. E quem vota, você é o jurado. Você que está em casa, entra no site barinbarms.com.br e você vai lá e vota no prato favorito que você mais gostou. E aí nós vamos ter três campeões, uma de cada categoria.